Em entrevista à Rádio Gaúcha, transmitida pela TV, Lula disse que a Venezuela tem mais eleições que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. Vamos ver. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez. Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Vamos fazer análise? Eu tenho comigo o Lourival Santana, Renata Agostini. Lourival, o Lula ficou um pouco nervoso, né, quando o repórter o questiona, né, fala Olha, presidente, a sua posição sobre a Venezuela. E aí ele vem com isso. O conceito de democracia é relativo para defender a Venezuela. É relativo na sua avaliação? Bem, o presidente cometeu um sincericídio aí, né, porque ele disse que ele gosta da democracia porque ela o levou ao poder três vezes. Ou seja, se a democracia não o tivesse levado ao poder três vezes, ele não gostaria da democracia. Essa seria a conclusão lógica disso que ele disse. Mas vamos lá. Eleições são uma condição necessária, mas não suficiente para uma democracia. Por exemplo, durante o regime militar aqui no Brasil, tinha eleições a cada quatro anos para o Congresso. Dois partidos participavam e formavam um colégio eleitoral que elegia o presidente. Então, você vai falar, igualzinho os Estados Unidos, certo? Não, porque lá nos Estados Unidos só existem dois partidos, não porque os outros tenham sido tornados ilegais, as pessoas tenham tido que se exilar para não ser presas e assim por diante. A imprensa nos Estados Unidos é livre e quando há eleição do colégio eleitoral, os eleitores estão votando para presidente, ainda que de forma indireta. E existem, no mínimo, dois candidatos, geralmente mais do que isso. E as pessoas votam livremente. Na Venezuela, a última eleição justa e livre foi em 2015, que deu maioria para a oposição na Assembleia Nacional. O que o regime fez? No mesmo mês, em dezembro de 2015, o regime aposentou compulsoriamente os juízes do Supremo Tribunal que não eram leais ao regime. E, a partir de janeiro de 2016, sistematicamente, todas as votações da Assembleia Legislativa que contrariavam os interesses do regime, elas eram derrubadas pelo Supremo Tribunal. E aí, vieram as eleições fraudulentas de 2017, que eu cobri, que foram para eleger uma Assembleia Constituinte, para substituir a Assembleia Nacional, que era de maioria oposicionista. No ano seguinte, uma eleição presidencial também fraudulenta, da qual a oposição não quis participar, para não legitimá-la. E, a partir daí, então, foi que a Assembleia Nacional elegeu o presidente da Assembleia Nacional, que era o Juan Guaidó, presidente do país. Porque é isso que prevê a Constituição da Venezuela. E, naquela eleição, já de 2017, a SEBIM, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, checava os celulares das pessoas nas calçadas. Eu vi isso. E quem tinha imagens que eram da repressão aos protestos, era preso, o celular confiscado e assim por diante. Esse é o ambiente da Venezuela. Renata, vou te pedir o desafio da análise política, do cálculo político, de seguir insistindo em defender a Venezuela, quando a gente sabe que tem uma fatia importante da população brasileira que tem uma repulsa a isso. As pesquisas mostravam isso durante a eleição. E a gente junta com a participação do presidente Lula no Foro de São Paulo, que vai começar daqui a pouco, às 19 horas. Qual é o cálculo político do presidente? Ou não tem cálculo? Ele está realmente falando o que ele pensa, desabafando ali? Me parece que é o que ele pensa, sim, porque não é uma ideia novidadeira para Lula. Eu acho que é importante a gente entender que Lula, na eleição, não se vendeu como um candidato da terceira via. Ele não precisou fazer uma guinada ao centro, radical, para que... Essa não era a tônica da eleição. Ele tinha um oposto, que era Jair Bolsonaro. Não à toa ele precisou ali, o PT murchou a barriga e venceu a eleição. Foi uma diferença muito pequena. O país estava e está cindido. Então, boa parte do que, se a gente for lá e olhar do que foi o programa ventilado pelo PT, as falas de Lula, não tinha ali uma tentativa extrema de se colocar como uma outra coisa. Esse discurso em relação à Venezuela, ele já é presente tanto no PT quanto na própria trajetória de Lula. Ele não foi escondido já uma vez Lula no poder. Ele não está falando a primeira vez sobre isso. Pelo contrário, não faz muito tempo o presidente venezuelano estava aqui, foi recebido ali com diversas honrarias. Esse gesto e essa intenção de reconhecer a Venezuela como uma democracia, como um país plenamente funcional, ele está em curso. Não só no discurso, mas também nos atos do governo. Isso expõe uma coisa que me parece cada vez mais, eu sempre penso nisso, e às vezes no dia a dia, mas não só na leitura política. É enorme dificuldade das pessoas e das figuras públicas e dos líderes de guiarem sua vida com o mínimo de coerência. Porque não dá para a gente aceitar que autoritarismo ruim é autoritarismo do outro. Autoritarismo nos olhos dos outros é refresco, nada disso. Então, essa trajetória, esse percurso autoritário que vemos na Venezuela e que Lourival descreve aqui com maestria, ele é evidente há muito tempo, ele é fartamente documentado. Não se trata de uma versão dos fatos apresentados pelos ianques. Isso é só se a gente for entrar numa tentativa muito leviana de olhar a realidade. O que se tem na Venezuela já há bastante tempo é o aparelhamento do judiciário, o aparelhamento das forças políticas, prisões arbitrárias, a perseguição a opositores e ao trabalho da imprensa livre. Tudo isso está lá. Tratar isso como uma normalidade é um erro. É um erro que Lula e o PT seguem dispostos a cometer. A coerência, né, Renata, no mundo político é cada vez mais raro. O que a gente vê é a adaptação do discurso, seja de um lado ou do outro. Obrigada, Lourival. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata.